A CIDADE NO BRASIL 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 Música A impressão é claramente positiva para mim. Primeiro, depois de passar algum medo, porque não conhecia a pessoa com a que vou me enfrentar, para dizer isso de uma maneira, eu estava todo o tempo quase com esse medo metido no meu corpo, que eu chegue para ver como... Porque depois de ouvir sua música, que me mandou desde a Espanha, me pareceu uma música muito difícil, que eu não poderia coincidir com sua música. Mas quando chegou, desde o lunes, começamos os ensaios, eu vi ele como grande profissional, me fez entender os passos que tenho que dar, onde devo pisar para coincidir com os sonidos, para que os sonidos coincidam. E... Que vou dizer... Depois desse concierto, eu vi que tudo é possível na vida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.